Inconformado com o término do relacionamento, um jovem de 26 anos resolveu forjar uma tentativa de assassinato para sensibilizar a ex-namorada a reatar o namoro de dois anos. Ele tem um amigo, ele chega no amigo, pede para que esse amigo efetue três disparos contra ele e para isso ele daria mil reais para esse amigo. O amigo diz que não tem coragem de fazer isso, mas entra em contato com o irmão dele. O irmão dele aceita a proposta de receber mil reais para efetuar esses três tiros. Entretanto, a arma não ajudou, a arma falhou a partir do primeiro disparo, ela acabou recebendo só um disparo. A ideia era um tiro na perna e dois no ombro. O único que deu certo foi na coxa direita do jovem. Este vídeo mostra ele baleado e mancando a caminho do hospital. Quando arquitetou o plano, o jovem só esqueceu da polícia, que quando chegou ao hospital para verificar a tentativa de homicídio, descobriu a verdade. Recebeu alta logo em seguida, ele está bem, não teve nenhuma complicação. O tiro foi muito superficial, o projétil entrou e saiu pelo mesmo lado da perna. Enfim, foi uma lesão relativamente leve. Em depoimento, o jovem contou ao delegado que esta não foi a primeira vez que ele tentou se matar para comover a ex-namorada. Dentro de uma semana após o término do relacionamento, foram quatro tentativas, sendo uma enforcado, uma envenenado, uma cortando os pulsos e, por fim, pagando para levar tiros. No fim das contas, todo o plano deu errado. Os amigos que queriam ajudar estão presos na casa de prisão provisória. A ex-namorada não quis reatar o relacionamento. E o jovem também pode acabar preso por disparo de arma de fogo e fraude processual. Neste momento, está preso o indivíduo que recebeu a proposta e acionou seu irmão para efetuar o disparo. O cidadão que efetuou o disparo, ele encontra-se tecnicamente foragido. Ainda não se apresentou na delegacia, ainda não foi encontrado.